Militares da 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel visitaram a sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Uma visita a um território estratégico para a segurança nacional, de acordo com a Brigada de Infantaria Aeromóvel. Primeiro é porque Canção Nova está localizada em Cachoeira Paulista, que é uma cidade muito próxima a uma unidade militar nossa, de Lorena, que é o 5º Batalhão de Infantaria Leve. Então, naturalmente, pela proximidade e pela importância das instituições, das nossas instituições, é importante que a gente realmente esteja junto e trabalhe junto. Oportunidade para estreitar laços e rever amigos. Padre Wagner Ferreira foi colega de turma do General Pazinato no tempo de serviço militar. Nós fizemos a escola preparatória de cadetes do Exército juntos e o primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras juntos. E depois o padre, no segundo ano, ele seguiu o destino dele pela religião. São mais de duas décadas e meia desde que a primeira parceria foi firmada entre o Exército Brasileiro e a Comunidade Canção Nova para utilizar a estrutura da Chácara de Santa Cruz para exercícios militares. A próxima deverá ocorrer em novembro, aqui na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Eu vejo aquele cumprimento do nosso pai fundador, Padre Jonas. Ele sempre nos ensinou a estar à disposição das autoridades constituídas. Nós tentamos conciliar as agendas de eventos com aquilo que é a ação também da missão, daqueles que estão pedindo, solicitando um espaço. E a Canção Nova, historicamente, já nos ajudou muito, cedendo algumas áreas durante exercícios de adestramento que a nossa tropa faz. Então é uma parceria importante e, além disso, tem também a parte religiosa. Nós temos o nosso serviço de capelania militar. Os militares visitaram o túmulo de Mons. Jonas Habib, o centro de evangelização e a área de camping. É impressionante. Eu nunca imaginava que tivesse esse tamanho, primeiro tamanho, segundo a própria estrutura que aqui existe, a organização. Antes da despedida, um cumprimento. No aperto de mão, uma surpresa.